A cobertura de um edifício é provavelmente um dos elementos de maior importância na sua envolvente, uma vez que está mais exposta ao sol, ao vento e à chuva. Por isso, quanto mais robusta for, maior será o desempenho e a resistência da construção. Atualmente, existe no mercado uma placa chamada de subtelha, que é colocada por baixo da telha de forma muito fácil e rápida. O objetivo é permitir a ventilação da cobertura, evitando a acumulação de umidade e a formação de calor. Por outro lado, além de melhorar o funcionamento da cobertura, a subtelha é também um material reciclável e durável, podendo ser desmontado e reutilizado mais vezes. Mais ainda, é fabricada com recurso a materiais reciclados, permitindo valorizar produtos em fim de vida. Portanto, se estiver a planear obras de construção ou remodelação, a subtelha é uma boa aposta para o seu edifício, sem esquecer o ambiente. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti